Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Vencer, 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 vencer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Narrecado, que me mata, me maltado, me arrebata de emoção, do coração. Consagrado, do gramado, sempre amado, mas cotado, dos fotos, é o maior de luz. Eu teria um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo. Ele viva, ele afirma, nunca, nunca, já pensou, Flamengo até morrer. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regada que me mata, me maltrado Na remada de emoção e no coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no café, é um ar de flores Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é friba, muita vibra Já pensou quando eu vou até morrer Meu sonho É barulhinho, é pedo Tô sabendo até morrer Sou batendo Legal, valeu rapaziada É barulhinho, 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 é Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Vencer, 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 ven Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre o hei de ser É o maior prazer pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regada que me mata, me maltada Me arrebata de emoção, tudo coração Consagrado, tudo amado, sempre amado Mas botado dos poços, é o maior prazer Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele viva, ele é viva, luta, luta Já pensou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Beleza, Flamengo Beleza, Flamengo Beleza, Flamengo Uma vez Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre o hei de ser É o maior prazer pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regada que me mata, me maltada Me arrebata de emoção, tudo coração Consagrado, tudo amado, sempre amado Mas botado dos poços, é o maior prazer Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é viva, muita vibra Já pensou, quando eu vou até morrer Eu sou Só bagudinho, é, medo Tô com o Flamengo até morrer Sou o Flamengo Legal, valeu, rapaziada Flamengo é branco Eu gosto de você Quero cantar o meu Para vencer o meu Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre o hei de ser É o maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Alô, 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 rapaz Flamengo Quando vem dançando Quem não dança segura a criança Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre o hei de ser É o maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na recado que me mata, me maltado Me arrebata de emoção Do coração Consagrado, muito amado Sempre amado, mas cotado Nos faltos, é um ar de luz Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele viva Ele viva, ele viva Luta, luta Já pensou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre o hei de ser É o maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na recado que me mata, me maltado Me arrebata de emoção Do coração Consagrado, muito amado Sempre amado, mas cotado Nos faltos, é um ar de luz Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele viva Ele viva, ele viva Muita vibra Já pensou Quando ele vai até morrer Eu sou Eu sou Eu vou agudir Eu vou agudir Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto